Banda, o grande Miguel Gomes by Richard Spence Por essa você não esperava não, né cara? Eu tô dizendo que você não tá ligada aí Então agora vamos recorrer os parabéns ao senhor Miguel Gomes Esse é o seu dançar, eu não sei, vai para baixo para você Deixe-me estar, não deixe-me estar, não se vira, vai para baixo Pois bem, 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 pois bem Pois bem, pois bem, pois bem, pois bem, pois bem Vem, pelo amor, meu amor, meu amor Vai ser bem, pois bem, pois bem, pois bem, pois bem Não, me engano, não me engano, não me engano, não me engano Um pesado, toma um pesado, meu pobre E eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Obrigado.